É isso que eu vou sentir, todável que eu ver as suas votos O que hesitando a vez eu vou sofrer, assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tive que fazer, pra ter de volta pra amar você Pra amar você Canta comigo assim! Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não se divina, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não se divina, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir, todável que eu ver as suas votos Porque se toda vez que eu vou sofrer, assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode estar bem, mas eu não, eu não Quero ouvir, quero ouvir! Eu faço tudo que tiver de volta o teu amor Eu faço tudo que tive que fazer, pra ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não se divina, pelo amor de Deus Você não se divina, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Quero ouvir? Quero ouvir? Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não se divina, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegar de romântico, confidencial Hoje é mais de minha rapariga oficial Entra no carro então já Não quero mais amor de duas horas Pelo amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço do que for Pra ter exclusivo o seu amor Eu vou tirar você daqui Chegar de romântico, confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegar de romântico, confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro então já Não quero mais amor de duas horas Quero você pra vida inteira Vou levar você embora Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço do que for Pra ter exclusivo o seu amor Quem sabe, eu pago o que você quiser Eu vou tirar você daqui Chegar de romântico, confidencial Chegar de romântico, confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro então já Entra no carro então já Tô impressionado com essa mina Sua boca está me seduando Contempo a processão divina Me ilucida, me amando Me faz sentir caláfrios com as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações Exclusividade Foram poucos minutos pra conhecer Que me cabateu, a gente ficou Eu moro na favela Lázaro A sua velha Lázaro A sua velha Lázaro A sua velha Lázaro A sua velha Lázaro Essa volta mental que falta em mim Eu vou levar o enquadro Quando vou lá Deixar acontecer Oh, mulher Me deixa na ponta do pé Ah, normal Te vejo, não fico mal Sempre sonhei Bom dia em te beijar Pareto que esse sonho Agora quase realizar Oh, mulher Canta aí! Cê foi um black, bebê Escolar, menino! Massa no som Cê recebe uma audaz Exclusividade Cê foi um black, bebê Pra tocar no seu paradão Vem assim! Tô impressionado com essa mina Sua boca está me estuando Contempla a prosessão divina Me ilucida, me amando Me paga Uhul Mata, 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 mata Mata, mata, mata Transcendi a brisa do vento Suas vibrações que não vi Foram poucos minutos pra conhecer Mímica bateu uma dente de cor Eu vou dar papelas no assunto De falta de mim Eu vou lá para o quarto Quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Anormal Que vejo o nome do mal Sempre sonhei Um dia em te beijar Pareto que esse sonho Agora mais realizar Oh, mulher Uhul Cê foi um black, bebê Estourou Vai que o paradão Vem assim! Exclusividade Pra tocar no seu paradão Sê foi um black, bebê E esse é mais um Adivita Fernandes Estourou, menino Serra Black, bebê Portal do Arrocha Vai achando que é fácil Convivem com a dor Esquecer um grande amor Quero ouvir! Oh, vai achando De boa Trocar o meu beijo Quem sabe canta comigo assim, ó Outra pessoa E aí? Quando há saudade Cê vai chorar Tá lindo, moçada? Cê vai, moleque, bebê Querendo voltar Eu vou falar que não quero Falar que de hoje Tirou sua roupa Mas enfarou na areia De um quarto curto Vamos levar o miro Eu te amo por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Cê vai, moleque, bebê Estourou! Vamos ser maravilhoso Eu te amo por um segundo E essa é mais um Adivita Fernandes Cê vai, moleque, bebê Vem assim Oh, vai achando O que é fácil Convivem com a dor Oh, vai achando De boa Trocar o meu beijo Pode subir, pode subir Deixa ela subir, deixa ela subir Vem lá Quando a saudade bater Cê vai Obrigado, obrigado Pra você também Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Falar que de hoje No quarto curto Vamos levar o miro Eu te amo por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro Na parede do quarto Amor, você é maravilhoso Eu te amo por um segundo Pra lá Pra lá Pra cá Tá ali Pra tocar no seu paredão E esse é mais um monte de DJ Ainda amo você Ainda amo você Ainda amo você Tá magreando um forazinho pra ligar E te perguntar Se ainda há tempo pra voltar Um palmo na outra chance pra mim Eu juro nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Eu nunca te esqueci 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 Todo mundo tá vendo Essa confusão Na sua boca com seu coração Você fala uma coisa O coração quer outra Mas eu não sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Se a pele do meu corpo é como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a cachaça é a cachaça é a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu minha boca Esqueceu minha boca Esqueceu foi porra E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tocar no seu paredão Estourou, menino Arrocha, vem Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca Com seu coração Você fala uma coisa O coração cai na outra Mas eu não sei que dá uma razão É como ter a saudade de mim Pois é a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E agastar ser a desculpa pra você De novo O que dizem Arrocha Você é meu bem, bebê Arrocha Que ilusão Quando você pega Umas coisas Me liga Feito louca Esaqueceu Porra Estourou, menino Pra tocar no seu paredão Arrocha Atenção Atenção Esqueceu Seu abraço É só você que tem O seu beijo É só você que tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Não vai ser Ninguém Seven Black, bebê Alvinho Vai Estourado Vai aqui um paredão Desce Só você Faz meu coração te querer Já me envolvi com outro alguém Mas não consigo te esquecer O seu abraço É só você que tem O seu beijo É só você que tem Volta, bebê Volta, bebê Canta comigo, Samadão Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, bebê Se não for você Não vai ser Atenção, focozuda da pista É, foi, vindo, para São Black, bebê Estourado Vai aqui um paredão Hoje eu vou sair com a minha galera Fuzi da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou Serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar do errado Acreditar que eu vou te esquecer É meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu vou sair com a minha galera Fuzi da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou Serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Estourou, menino Servo, moleque, bebê Os corações apaixonados Com você eu sei Eu posso ser feliz também Estourou, menino Servo, moleque, bebê E essa é mais uma de Pablo Servo, moleque, bebê Eu sei Eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei Eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Fechar a porta Pode queimar minha roupa Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô de mora e não volto nunca mais Não adianta, vou correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô de mora e não volto nunca mais Não adianta, vou correr atrás Eu sei Eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Quero ouvir Eu sei Eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Mas me perdoe, eu falhei Quero ouvir Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Quanto de pena Quanto de pena já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar a roupa Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô de mora e não volto nunca mais Não adianta, vou correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô de mora e não volto nunca mais Não adianta, vou correr atrás Vai Os corações apaixonados Você vê um black, pra ver Vai, vai, deixa eu ver Vai aqui, um paradão Vai Massa no sono Sem ser moda Estourando Bota o baixinho Bota o baixinho lindo que você E essa aqui é sucesso, hein? Estourando Você vai me levar A primeira Vem assim Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação O seu amor é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é preto e vai em metal E estrangado de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta, não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem caixa já tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo Com bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem uma brega de rodar saudade E toda noite tive uma solicitação O seu amor é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego Mas a gente é preto e vai em metal Que se derrete de um jeito natural Você E vai voltar pra mim E não adianta superar O meu maior vício é te amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem caixa já tem o mesmo efeito E te embriagar com o meu beijo Servão Black, bebê E esse é o hit, hein? Servão Black, bebê Estourou, menino! Pra tocar no seu paredão É assim, é assim, é assim Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado E só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Bota retrato, quadro tudo quebrado E é o que tá tendo Pedaço desamor pra tudo quebrado Quem sabe anda comigo assim Bota um bozinha pra cima aí Arrocha, bebê Servão Black, bebê Ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Oh, baby Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Acorde-se, não Deixe seu recado Acorde-se, não É o que eu escuto Quando ligo pra ela Apode-se, não Deixe seu recado Apode-se, não Quer ouvir É o que eu escuto Quando ligo pra ela Servão Black, bebê Estourou, bebê Estourou, bebê Vem assim Abandonado, vindo de um apartamento Ansiedade, coração de desesperado É só bebida quente Por causa de um coração velado Amor e raiva Mandam lava lava Porta retraso Amor Tudo que é dado E é o que tá tendo Pedaço desse amor pra do lado Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Ela não tá me avivendo Oh, baby Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh, baby Me atende Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal 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 Eu não vi É o que eu escuto Eu ligo pra ela Vaguinho Paredão Viva 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 Paredão Tomar Liguinho Cerve a Black mirror Viver a ser mais uma de Devine o Normal Marrocha vence Viva Paredão Viva Paredão Comigo era só momento Com ele era só camarote No meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carro do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? E ele pode te dar tudo O mundo inteiro a seus pés Eu não vi Que eu disse que você quer Prefere tá comigo Meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinho No meio do espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Comigo era só buco Com ele era só camarote No meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carro do ano E o meu é de dois mil e quatro E como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? E ele pode te dar tudo O mundo inteiro a seus pés Que eu não vi Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo de gozinho Comendo de gozinho Comendo de gozinho Eu tenho meu valor Eu sentava no boteco No boteco nem cadeira A cadeira tem a mesa Que apanha minha cerveja A cerveja tem o copo E o copo na minha mão Na minha mão não tem mais aliança não E acabou Eu só fiquei com caro dessa redação E tem saudade, sofre E sofre, tem sede E tem sede pra animar Quem deve lembrar É problema, pois tanto o problema E tem saudade, sofre E sofre, tem sede É problema, pois tanto o problema É problema, pois tanto o problema E assim É problema, pois tanto o problema É problema, pois tanto o problema Tô sentado no boteco No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa Que apanha minha cerveja E a cerveja tem o copo E o copo na minha mão Na minha mão não tem mais aliança não E acabou Eu só fiquei com caro dessa redação Que eu vi E tem saudade, sofre E tem sede Mas quem deve lembrar É problema, pois tanto o problema É problema, pois tanto o problema E tem saudade, sofre E sofre, tem sede E tem sede, mas quem deve lembrar É problema, pois tanto o problema Quem sabe cantar comigo Bota o poseiro pra cima, sim Barrocha e bem Serra um moleque, bebê Estoura, menino Pra tocar no seu paredão Vem assim Barrocha e bem Baguinho o paredão Moro no sol Vem pra paredão Vem pra paredão